Olá, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui de volta. Meu nome é Flávio Augusto, eu sou empresário, cliente do BTG e fui convidado pelo banco para trazer um pouco da minha experiência dos últimos 28 anos empreendendo para contribuir com a sua empresa. A gente vai falar aqui sobre uma dupla de ataque de uma empresa. Dois temas muito importantes para que você cresça e sobreviva. Você sabe que um dos principais desafios de uma empresa no início é sobreviver. A gente já falou por aqui, 80% das empresas fecham antes de completarem os seus 10 anos de existência, mas ao mesmo tempo não basta só sobreviver, você quer crescer. Para você crescer e sobreviver existe essa dupla de ataque que é fundamental. O primeiro dele é vendas, você precisa trazer clientes novos para dentro do seu negócio. E a gente sabe que vendas é um tema que muita gente subestima. Muita gente acha que vendas é uma atividade de quinta categoria. Você já viu uma mãe pedindo emprego para o filho? Às vezes ela vai para um amigo e fala, poxa, eu queria arrumar um emprego para o meu filho, você pode me ajudar? Pode ser qualquer coisa, até vendas. Mal sabe que uma empresa que não vende quebra. Uma das principais razões para que 80% das empresas quebrem é porque não tem um processo de vendas muito bem definido. Vendas é uma coisa meio aleatória, eles acham, ah, está vendendo bem, está vendendo mal, esse mês foi bom, esse mês foi ruim. Vendas não é um processo aleatório. Empresas que têm processos de vendas organizados, bem definidos, processos de vendas profissionais têm previsibilidade. Vendas é fundamental por quê? Porque traz dinheiro para dentro da empresa. Se a gente fosse fazer uma metáfora, esse dinheiro que entra dentro de uma empresa, que do ponto de vista técnico é chamado de fluxo de caixa, a gente chamaria nessa metáfora de oxigênio. O caixa de uma empresa é o oxigênio dessa empresa. Por isso, a segunda estrela dessa dupla de ataque, a primeira foi vendas, a segunda é gestão de fluxo de caixa. A gestão de fluxo de caixa é justamente uma estrela fundamental para a sobrevivência de um negócio. Aliás, grande parte das empresas que quebram antes de completarem 10 anos, quebram justamente porque faltou caixa. E faltou caixa, meu caro amigo, faltou oxigênio. E sem oxigênio não existe vida numa empresa. A gestão de fluxo de caixa é fundamental. Você precisa ter uma visão das entradas e saídas barra as previsões de saídas, as datas de saídas. Essa gestão de fluxo de caixa é fundamental para a sua sobrevivência. E, se possível, ter um bom parceiro financeiro. Qualquer variável que aconteça nesse seu fluxo de caixa, você vai poder contar com esse parceiro financeiro, que pode te ajudar a planejar e até te ajudar no momento que você eventualmente, espero que não aconteça, mas se eventualmente você tiver uma descompensação, está o teu parceiro financeiro lá do lado, planejando e crescendo junto com você. E não é porque eu estou gravando aqui um vídeo do BTG, que eu estou deixando essa letra para você aqui. Mas se você pode contar com o BTG, melhor ainda. Significa que você está muito bem acompanhado para essa sua jornada de grandes desafios para você empreender. Então, essa dupla de ataque faz muito sucesso, faz muito gol. Vendas e gestão de fluxo de caixa. É isso aí, esse foi mais um vídeo. Se você não assistiu os outros, volta lá. Tem conteúdos bem bacanas. Eu estou por aqui gravando com o BTG algumas dicas importantes para você que decidiu empreender e construir o seu futuro através da sua própria empresa. A gente se vê por aqui. Até lá. Tchau. 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 Tchau.